Meu nome é Adriano Dias, eu sou fundador da Concausa, uma instituição de direitos humanos da região da Baixada Fluminense, que fica na área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e que, tristemente, ostenta os maiores índices de violência e que, na sua história, a maior parte foi perpetrada por policiais e, por conta da política de pacificação no Rio de Janeiro, hoje, o rearranjo do narcotráfico está sendo controlado em vários territórios por essa dinâmica de crime e, pela consequência, o aumento absurdo dos homicídios, tanto da população civil quanto também de policiais. Então, eu, por algum motivo, resolvi dedicar minha vida a isso e a Concausa é este instrumento e, claro, se tinha medo de trabalhar com esse tema, eu falei que era o medo que me movia. Sim, a gente tem bastante medo de ser omisso quando ocorre algum tipo de violação que talvez a gente pudesse contribuir para não acontecer. E a pergunta é, te enfrentarás tu medo por uma sociedade menos violenta?